Diferentemente de pai de canhota, de cabelo azul e sovaco cabeludo, que saiu de casa há 11 anos atrás pra comprar cigarro, eu voltei. E aí, meus amigos? Bom ou não? Eu quero começar esse vídeo trazendo pra vocês uma frase. Tentaram nos enterrar, mas eles não sabiam que éramos sementes. No vídeo de hoje eu vou admitir publicamente que eu fui enquadrada pela nossa dita justiça. Pois é, eles me pegaram. E como reação a isso, eu vou trazer aqui pro canal como funciona a minha suposta rede de fake news e desinformação. E não, isso não é um clickbait, não é pra enganar a trouxa. Chega de mentiras! Eu vou abrir pra vocês como os meus vídeos são feitos e só Deus, vocês e o TSE poderão me julgar. Mas aguenta aí que eu vou dar uma de João Kleber. Antes eu preciso contar umas coisas. Eu imagino que todos vocês já sabem o que aconteceu, não só com o meu canal, como de tantos outros e possivelmente muitos mais. E pra falar sobre isso, eu não posso deixar pra depois os agradecimentos. Galera, eu não consegui ainda me dar conta totalmente da gigantesca onda de apoio que eu recebi. Assim, eu vi as matérias, os vídeos, as mensagens e não parecia que aquilo tudo era pra mim. Talvez porque na verdade não seja mesmo. Talvez eu esteja aqui apenas materializando aquilo que todos nós somos e queremos. Pessoas livres em busca de manter suas liberdades. Quando o peso do Estado me deu um tapa na cara e me jogou no chão e eu tava lá, encolhida, achando que o melhor que eu poderia fazer naquela situação era usar o sofrimento pra dar uma emagrecida, vocês apareceram acendendo não uma luz e sim um farol em cima de mim, me mostrando que eu não tava sozinha. Vocês me estenderam a mão, vocês me levantaram e me mostraram que dentro de mim tinha uma força que eu nem imaginava que existia. Dizer obrigado por tudo já não é mais suficiente. Eu sempre menciono aqui o quentinho no coração que as coisas boas me causam, mas vocês não aqueceram meu coração, vocês o blindaram. É sério, cada palavra que eu tento encontrar pra expressar o meu sentimento ainda parece muito pequena. Vocês ficaram aí por mim e eu vou tentar ficar aqui com vocês. E por que eu disse tentar? Porque a verdade é que eu não sei se as forças transcendentais irão permitir. E eu explico. 3 de julho de 2021. Conjur. Barroso defende regras claras de exclusão nas redes sociais no combate a fake news. Pá! Strike 1. 26 de agosto de 2021. Matéria do G1. Aspas pro Fux. Se sabemos que um crime está no caminho da consumação e que não há tempo para ouvir interessados, o judiciário deve agir. Fecha aspas. Mas essa nem é a pior parte. Se liga nisso aqui. É preferível evitar que o cão morda. Alguém aí assistiu aquele filme Minority Report, onde as pessoas são punidas por crimes que ainda não cometeram? Sei lá, super me veio na cabeça aquilo que é considerado uma obra de ficção. Então, voltamos ao meu caso. Meu canal foi penalizado porque alguém disse que eu espalho fake news e desinformação. Tá! Mas qual? Ninguém me disse. Talvez porque achem que eu não preciso saber? Nem meu advogado? O que é incrível. Strike 2. Só que aí a gente precisa somar esses dois pontos para essa terceira informação. TSE estuda proibir monetização de canais com conteúdo político. Diz jornal. Aí a gente, a princípio, deu risada disso. Porque se não pode mais falar de conteúdo político nessa plataforma, a gente cairia. Mas a grande mídia ia vir junto. Mas foi ali que eu entendi o tanto que eu sou juninha, fiote. Bobinha. Cláudia sentada. Na verdade, eles irão permitir somente a continuidade de conteúdo profissional. Porque aparentemente, dona de casa não possui qualidade o suficiente para comentar política. E onde que tá a base do presidente? Na internet. Quem é que vai rodar nessa? Nós. É claro. E então eu passei esses últimos dias pensando, sabe? Torrando o tic-tac, tentando achar a resposta para a atual pergunta mais importante da minha vida. Se é o Estado que tá impondo isso a uma rede privada, como é que eu, euzinha, vou sair dessa? Bom, quando eles fecharam uma porta, alguém que me protege falou. Ô, Fia, olha aqui. Olha aqui, ó. Eu abri uma janela. Sai por aqui. E essa saída é o meu site www.teatualizeiapp.com.br. Esse que tá aqui na tela. Se apenas conteúdos profissionais serão aceitos, a única saída é me profissionalizar. E em seguida pegar com Deus, é claro. Seguinte, galera. Eu agradeço do fundo do meu coração todas as mensagens de apoio financeiro que vocês me mandaram. De coração, eu agradeço muito. Mas não me pareceu justo aceitar isso sem oferecer alguma coisa em troca. E é isso que eu vou fazer. Vamos tornar isso possível através de membros que terão acesso a vídeos exclusivos. Porque sim, nós vai tomar café pra discutir pauta, nós vai abrir live só pra gente se apoiar quando o dia for punk. Mas mais que isso, nós vamos trocar uma ideia. E assim eu vou trazer as ideias de vocês pra dentro do canal. Além desse contato bem mais próximo, quem puder vai estar me ajudando a segurar essa barra que no momento tá pesada. Eu não vou falar aqui que o custo de se tornar membro é de apenas 10 reais. Porque eu sei que 10 reais pra muita gente é um dinheiro que faz falta. Mas pra quem não fizer, pra quem puder, além da gente ter esse contato mais direto que a gente tem nos vídeos. Que mesmo sem monetização, continuarão aqui na plataforma até quando as forças transcendentais permitirem. Vocês vão me ajudar a profissionalizar o canal. Pra que eles não possam me tirar daqui só porque a minha opinião é diferente da opinião deles. E como compromisso a todos os membros que puderem me dar uma força nesse momento. Eu me comprometo formalmente pra que assim que o valor que tá hoje retido pelo TSE for liberado. Nós vamos usar uma parte dele pra doação aos mais necessitados em nome de todos os membros desse canal. Então vai ser assim. Vocês me ajudam agora. Que é assim que isso acabar. Eu pego a ajuda que vocês me deram. E a gente passa adiante pra quem também precisa. Estamos combinados? Bom, sobre o canal da Ana que gentilmente me ofereceu o seu. Ainda por falta de informações, nós não sabemos se quando eu postar lá, a punição vai se estender a ela. E tudo que eu menos preciso nesse momento é prejudicar quem se abriu pra me ajudar. Mas pode deixar que assim que eu tiver essa segurança, eu vou atualizando vocês. Então, essa introdução já ficou longa. Não é o que eu queria estar fazendo. Mas foi a solução momentânea que eu encontrei pra sobreviver ao meu terrível crime de ter uma opinião. Digite www.teatualizei.app Quem puder, nos vemos lá. Com café na mão, comendo pão de queijo ou apenas descabelados com essa escalada autoritária que estamos vivendo. Mas nós vamos dividir isso e achar uma saída juntos. Amém. Desde já o meu agradecimento do fundo desse coração blindado por vocês. Bora lá então pro vídeo, porque se a vida não ficou mais fácil, trate você de se tornar mais forte. E como diz aquele versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então galera, por questão de honestidade, eu decidi divulgar aqui no meu canal pra que todos vocês tenham a ciência plena de como os meus supostos vídeos criminosos são produzidos. Eu poderia falar pra vocês, mas provar é muito mais legal. Se bem que provar as coisas com fatos hoje em dia não me parece resolver a situação, mas não custa tentar. Vamos assistir esse videozinho que eu gravei e em seguida a gente volta. Oi gente, eu tô vindo aqui contar pra vocês como que funciona a minha rede de fake news e desinformação. Eu vou expor isso aqui porque eu recebi o contato de jornalista do UOL e parece que eu tô sendo acusada de fazer parte da mesma rede de fake news e desinformação que aconteceu nos Estados Unidos. Então eu quero mostrar pra vocês como que essa rede opera e funciona. Bom, isso aqui são os meus equipamentos de última geração. É a minha iluminação. Esse aqui eu vou deixar o pezinho do meu filho, que ele é doente crônico, então normalmente ele tá sempre do meu lado, tá? O tempo todo. Essa é a minha rede. Mas vamos ao principal. Esse é o meu computador. Isso aqui foi a pauta que eu fiz sobre o Barroso. Eu vou mostrar pra vocês. Sobre o vídeo que eu ataco as urnas. Aqui, ó. Tudo que eu falo, eu escrevo antes. Tudo. Exatamente do jeito que eu escrevo, eu penso, eu escrevo e eu falo. Se vocês pegarem o meu vídeo, vocês vão ver que é isso mesmo. Deixa eu ver se tem aqui como mostrar a data. Eu sou dinossauro da internet mesmo, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês, eu estou provando pra vocês. Tá? Achei, gente. Tá aqui, ó. Nas propriedades. Quinta-feira, 5 de agosto. Tá até os horários que eu fui modificando, que eu sento. Agora eu vou mostrar pra vocês quem foi que me passou todas as informações que eu usei no vídeo. Então, eu tô colocando aí pra vocês do lado o print da minha captura de tela. Isso aí foram as coisas que eu fiz captura de tela no dia 5. O dia que eu soltei o vídeo. Dia 4 e 5. Porque, acredite vocês ou não, sou eu que faço todas as pesquisas de matéria. E eu faço no celular, porque eu tenho que ficar andando atrás do pequenininho. Então, eu vou vendo as matérias e falo isso aqui eu quero usar. Então, eu dou print. E aí, baseada nesses prints que eu dou, nessas matérias que eu salvo, eu vou lá, monto a minha pauta e vou colocando em ordem cronológica pra poder estar usando as matérias que eu separei e que eu queria usar. Todas as matérias da grande mídia. E aqui eu quero mostrar pra vocês quem faz a edição ultra, mega, complexa dos meus vídeos. Sou eu mesma, num celular. Aqui, ó. As edições, quem faz, sou eu num aparelho de celular. Porque eu tenho que ficar andando atrás do pequenininho. Então, sim, eu faço as minhas edições num celular. Choca! Fica chocado! E esse aqui é o meu quarto, onde eu gravo tudo, sim. Nenhuma fronha combinando, meu cachorro de sempre. E é isso. Um copo de água pra molhar a garganta. Ha! Esse é o grande cenário. E o que, na minha opinião, eles não conseguem entender é como que uma dona de casa que nunca se intitulou jornalista consegue fazer um trabalho de jornalismo sem nenhuma grande rede por trás. Esse é o poder da verdade. Normalmente, as pessoas se identificam com a verdade. Ou com uma opinião que tem sido cerceado. As nossas opiniões estão sendo cerceadas. Então, eu queria mostrar pra vocês que é assim que funciona o meu aparato. É midiático. As minhas fontes. É isso aí. Faria inveja na NASA, né? Pois é. É o poder de uma mulher com celular. Pronto. Agora vocês sabem. Não é mais segredo pra ninguém. É assim que funciona pra mim. Só que a verdade mesmo é que funciona por causa de vocês. O problema não sou eu ou as minhas opiniões. O problema são vocês que concordam com elas. Vocês entendem? Eu imagino que na cabeça deles, me calar é calar de uma vez quem me acompanha. E se com o celular a gente incomoda tanto, você imagina o que a gente vai fazer um nível acima? É. Oficialmente, eu vou ter que mudar o nome do canal pra te incomodei. Aí sim a gente começa a lidar com a verdade sobre qual é o problema deles com a gente. O incômodo que causamos pra grande mídia, que mesmo com o seu grande aparato em volta, não consegue alcançar vocês, pelo motivo que Aysen explica. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E também porque eles postam coisas do tipo. Músculos de lula impressionam o fisiculturista. Visível que ele treina. Pois é. De novo, quem puder deixar a coxinha e a Coca-Cola do dia, que certeza, Fih, vai direto pro seu traseiro e pra inflar aquele pneu que aparece na sua blusa de malha, entra lá no www.teatualizei.pp e me dá essa força, porque desistir não é uma opção. Eu sei que tem muita coisa acontecendo e eu deveria estar aqui falando sobre tudo isso, que eu tenho certeza, meu amigo, tá sufocando. Mas eu precisava ter esse papo com vocês e dizer que eu continuo com a esperança que dias melhores virão. Afinal, não por acaso, não por ironia do destino, mas por pura vontade do universo, daqui a alguns dias iremos comemorar mais uma vez o dia da nossa independência. O dia que o povo brasileiro gritou tão alto e de forma tão corajosa que não possuía donos, que eles, por medo, foram obrigados a nos deixar livres. 7 de setembro tá chegando e mais do que nunca essa data é especial e deve ser mais que comemorada. Deve ser vivida. Após esses dias complicados, eu sou obrigada a deixar novamente esse recado. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Porque recuar só se for pra pegar impulso. Porque de novo, de novo e de novo. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. No próximo vídeo, retornaremos à nossa programação normal. E obrigada a todos que se preocuparam comigo. Mas guardem isso nas mentes e corações de vocês. Quem nos guarda não dorme nunca. Não percam a fé. Até o próximo vídeo. Beijos, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.